A medicina, graças a Deus, ela está fora do leque de profissões que tiveram autorizados o funcionamento de cursos de ensino à distância, a medicina, a odontologia e a psicologia. Mas já existe pleito no MEC para que sejam autorizados modalidades de ensino à distância na medicina, na graduação. E a gente vai lutar firmemente contra isso aí. A medicina é um curso que exige habilidades práticas, que exige a formação com o professor presencial, que o aluno precisa aprender muito de humanização, porque ele vai lidar com vidas. Ele precisa ter habilidades manuais para o exame, para a semiologia, para as práticas de procedimentos. Então não é possível sequer que a gente comece a falar nesse assunto pensando na possibilidade disso vir a existir um dia.